Olá telespectadores da TV Mar Canal 25, muito bom dia, estamos começando mais um TV Mar News, o último de 2018, 31 de dezembro de 2018, estamos em uma segunda-feira, com cara de sexta-feira, todo mundo se preparando para a chegada de um novo ano a partir de amanhã, aliás, a meia-noite de hoje já, respirando 2019 e para quem tem os seus projetos, planejamento para o próximo ano, é o momento de colocar em prática esta situação. Com muita felicidade, este amigo de vocês estará na próxima hora apresentando esta edição do TV Mar News com as últimas notícias, com os assuntos que ganharam destaque no final de semana em Alagoas, no Brasil e no mundo. E lembrando que nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, é por lá que você acompanha toda a programação da TV Mar Canal 25 com alta definição. Também nós estamos através do aplicativo TV Mar, disponível em qualquer plataforma em seu smartphone. Você pode acompanhar a nossa programação também com tudo em alta definição, da palma de sua mão, o amplo conteúdo que a TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnão de Mello, coloca à sua inteira disposição. As nossas redes sociais também interagindo com você. Acompanhe os bastidores de cada programa, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Vai lá, dá um joinha, acompanha os bastidores de cada programa e fique por dentro de tudo que está acontecendo em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Aprenda a programação da TV Mar Canal 25 nesta segunda-feira. Lembrando também que você pode utilizar o nosso mecanismo através do aplicativo de mensagens instantâneas, o WhatsApp, pelo 98107-9872. Você manda suas mensagens, contato direto com a produção do programa, abraçando a diretora Patrícia Barros. Mais um ano aí, né, Patrícia? Aí no comando do Departamento de Jornalismo da TV Mar, ao lado do Alexandre Lino, do nosso Tiago, da Lara, que está ali na produção também do Bem Assim, da nossa Mara Almeida. Todos os integrantes da nossa produção, da equipe da TV Mar Canal 25, preparados para poder te atender através do 98107-9872. A mesma coisa acontece pelo 3377-9097. Você pode ligar, traga a sua denúncia. Nós da TV Mar Canal 25 vamos cobrir e trazer todos os detalhes inteiramente e cobrar das autoridades uma solução para seu problema. O TV Mar News tem um apoio, o prestígio comercial de Ap Vida. Ap Vida sempre com a credibilidade que você conhece, que você confia, e todos os dias aqui também dando espaço para mostrar que a qualidade de vida não está associada apenas na prestação de serviço, mas também naquilo que se proporciona como importante, a prática esportiva. Ap Vida mais um carro, trabalho de sucesso já realizado e sempre apoiando também aqui o TV Mar News. Manhã de segunda-feira, início de semana, por incrível que pareça, o último dia do ano, mas que tem uma bela imagem da capital alagoana. Vamos mostrar imagens então nesta segunda-feira. Vamos andar aí, o sol aparece, algumas nuvens naturalmente, mas Maceió se prepara. Ontem até choveu, né rapaz? Penúltimo dia do ano, choveu. Espero que hoje à noite a festa possa ser contemplada também com muita alegria, com muita animação em vários pontos, em vários eventos privados. Alguns inclusive com eventos já consolidados, outros permanecem ao lado dos familiares e que trazem uma ideia muito legal, muito bacana, dessa linha de interatividade para a chegada de um novo ano. Você ao lado das pessoas que você mais ama ou naturalmente vivendo grandes eventos com grandes artistas aqui em Maceió. Até porque Maceió é considerada realmente a capital do Réveillon. E tem muitos turistas aqui em todo o estado de Alagoas, em vários pontos aqui do nosso estado. Bom, vamos dar uma passada nessa abertura aqui do TV Mar News. Nas principais notícias, o Portal Gazeta Web, na manhã de hoje, está aqui. Jovem é atraído por bandidos e morto à porta de casa no conjunto Gamalins. Vanderson Cardoso foi atingido por quatro tiros, sendo dois na cabeça. Está aí então a manchete de capa do Portal Gazeta Web.com. Você acompanhando tudo aqui no TV Mar News na manhã desta segunda-feira. Alagoas reúne as principais festas da virada do Brasil. É aquilo que eu falei, terra dos Réveillons. Aqui é considerada realmente a terra de peso na passagem de ano. Baba Loricá prevê 2019 com mais empregos e desafios na política. Santoro é denunciado por rombo de mais de 213 milhões do Rio de Janeiro. É o secretário, né? É, rapaz, o secretário Jorge Santoro. Está aí uma notícia bomba, né? Informação aqui no Portal Gazeta Web. Réveillons muda a rotina de maçóioense e atrai milhares de turistas. Justiça mantém tratamento homem home care para adolescente. Isso é uma condição judicial. Não é o primeiro caso que se tem, mas muitas operadoras de plano de saúde sofrem também dessa situação. Não oferece muitas vezes o serviço adequado e outras vezes oferece. E que tem ações judiciais para cada caso de doença que as pessoas sofrem e que precisa do home care. É aquele atendimento em casa. É aquele atendimento sem a necessidade do paciente ter que se deslocar ao hospital pela impossibilidade mesmo de que muitas vezes a doença acaba cometendo aquela pessoa. Justiça libera a Dilma acesso ao inquérito mãe da Lava Jato. Está aqui também no Portal Gazeta Web. Policial atira em segurança e se mata em briga com a namorada. Edição do Diário Oficial de terça-feira pode ter até 5 mil páginas. Essas são as notícias do Portal Gazeta Web.com. Esses e outros assuntos você acompanha também no Portal Gazeta Web, o maior portal de notícias de Alagoas. E só aqui você acompanha também na TV Mar Canal 25 esse amplo espaço que é dado para o Portal Gazeta Web.com. 8 da manhã, 40 minutos em Maceió. Eu tenho o prazer de receber aqui nessa abertura do programa, aqui no estúdio da TV Mar Canal 25, o Alesson Lisboa. Ele que vai conversar com a gente nesse momento do programa de temas importantes. Arquitetura e urbanismo, por exemplo. É uma condição que pouca gente sabe a função de cada um. E ele é arquiteto e urbanista, naturalmente, pode falar com propriedade a respeito dessa situação. E dentro dessa linha do que se contribui e de importância dessa profissão, arquitetura, urbanismo, eles são classificados por alguns personagens históricos como habilidade de transformar um pensamento em pedra. A arquitetura faz parte da vida do homem, por exemplo, desde os tempos mais antigos. E é esse o intuito da presença do Alesson Lisboa para poder receber aqui nos estúdios e falar com nossos telespectadores a respeito e tentar esclarecer esse tipo de dúvida que ainda paira na sociedade. Alesson, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Gostaria que você falasse, inclusive, o seguinte. Nós sabemos o que faz um arquiteto, mas um urbanista, o que ele faz? Explica para os nossos telespectadores. Bom dia. Muito bem, bom dia. Gostaria de aproveitar e desejar um Feliz Ano Novo a todos vocês que estão em casa. A todos. Então, a diferença entre urbanista e arquiteto é basicamente o fato de o arquiteto estar sempre relacionado com a construção de espaços interiores e também com essa edificação dentro das cidades. E o urbanista, ele é o profissional que está preocupado com a construção e elaboração da cidade, a mobilidade, o planejamento desses espaços públicos que ficam, na verdade, recebendo todos esses outros projetos menores que são comerciais e residenciais feitos pelos arquitetos. Agora, a importância de se contratar um urbanista, um arquiteto, quando se pensa em mudar espaços, por exemplo. Muitas pessoas se acham no direito de fazer aquilo como pensam, da forma como pensam. E acaba tendo, muitas vezes, gastos bem maiores, Alesson. Gostaria que você falasse como é que funciona essa realidade e qual a importância em contratar um profissional adequado para realizar essas atividades. Sim, com certeza. É fundamental que se exista um profissional acompanhando a obra, desde que ela seja construção ou reforma, pelo fato de o arquiteto ser o profissional responsável e capacitado pela elaboração desses projetos, trazendo o conforto para o usuário. E quando eu falo conforto, eu não falo apenas em estética. Eu falo em conforto térmico, conforto ambiental, no geral. Aproveitamento de iluminação natural, aproveitamento de ventilação natural, que são condicionantes fundamentais para que o usuário possa perceber o espaço como confortável. Eu já cheguei em casas belíssimas, casas de amigos, de alto investimento, principalmente em casas de praia, construídas no litoral, naturalmente. Não só aqui no litoral norte, mas também no litoral sul. Mas que são casas que, apesar da beleza, elas não se transformaram em um ambiente agradável. Às vezes, muito calor, ambiente muito escuro. Esse tipo de falha acaba sendo uma falha também, eu diria que, determinante, na hora de uma obra, determinar também a qualidade do profissional que executou exatamente aquele processo? Sim, sem dúvidas. Existem diretrizes bioclimáticas que são seguidas pelos profissionais que possibilitam ao usuário ter esse conforto. O posicionamento correto de uma janela, por exemplo, ou de qualquer abertura em uma fachada é fundamental para que exista esse aproveitamento de luz e de ventilação, da maneira correta. Se nós temos, por exemplo, uma abertura que não tem o tamanho ideal ou não está voltado para o posicionamento correto, geograficamente falando, se nós posicionarmos, por exemplo, no leste ou no oeste, nós temos aí uma variação muito grande da insolação. E isso realmente possibilita ou não ao usuário ter esse conforto. Entendi. Estamos conversando com Alerson Lisboa, ele que é arquiteto e urbanista, explicando para a gente a importância de cada um nessa condição e até mesmo desses profissionais que hoje executam com muita qualidade aqui, com muito profissionalismo, algumas obras em Maceió. E por que eu coloco, e no estado de Alagoas, em todo o Brasil, no mundo inteiro, enfim, mas por que eu coloco algumas obras? Porque nem sempre as pessoas, quando na hora que tem uma obra, dão a importância para a qualidade e para esse tipo de profissional. E dentro desse contexto, vou perguntar aqui para você o seguinte, é difícil trabalhar como arquiteto e urbanista aqui em Maceió? Sem dúvidas. Existe ainda uma resistência muito grande de algumas pessoas na hora de contratar um profissional, de reconhecer a importância e a influência que esse profissional vai ter no futuro dessa edificação, seja ela comercial ou residencial. Existem realmente, como eu falei, diretrizes ou estratégias que podem ser implementadas dentro de uma construção que fazem total diferença para a utilização posterior dela. As aberturas foi uma apenas que eu falei, mas existem N condicionantes que devem ser avaliadas para que essa edificação possa ter uma eficiência na utilização. E como desconstruir a imagem que foi feita de que um arquiteto, contratar um arquiteto acaba sendo caro? Muitas vezes o cara tem ali o recurso para poder fazer uma obra na casa dele e diz o seguinte, vou colocar esse dinheiro aqui porque só calculei para poder pagar os pedreiros, o servente, comprar os materiais e quando chega na hora do arquiteto o cara trava, pensando que vai ter que gastar uma fábula, gastar o mesmo valor que juntou para poder fazer tudo isso apenas para um profissional. É uma constante que nós percebemos dentro das pessoas que contratam os profissionais. Acreditar que o profissional é um valor alto ou caro dentro da obra, mas o contrário a isso, normalmente o arquiteto é justamente uma redução de custo, porque ele está ali com a função de gerenciar também a sua obra. Então ele vai introduzir materiais ou não, de acordo com a sua necessidade, viabilizando que esse processo seja feito dentro daquele orçamento. Então normalmente você tem um valor X para ser investido e não tem a noção de como vai ficar exatamente a sua residência, não sabe se vai ficar confortável, não sabe se vai ficar bonita. E tudo isso você tem como prever com o profissional que está lhe acompanhando. E o custo do profissional, ele normalmente não ultrapassa 20% da obra. Além disso, existem condições que o arquiteto proporciona dentro da obra de reforma ou de construção que fazem com que você realmente economize, onde ele vai introduzindo alguns conceitos de economia realmente. O que é que um arquiteto e um urbanista precisa saber necessariamente? Alessio. São diversas... é uma pergunta difícil porque são muitas... Ampla, né? É muito ampla. Temos que entender paisagismo, de iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural também, o aproveitamento delas. São condicionantes que também são definidas por cada usuário. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. São, por exemplo, as cores, elas têm uma fundamentação muito grande dentro de cada espaço. Nós usamos cores mais quentes ou mais frias, cores claras ou escuras. Isso tem também influência no reflexo da luz dentro dos espaços. E tudo isso até psicologicamente tem uma influência. Agora, a respeito de espaços que nós temos aqui em Maceió, por exemplo, teve algum que você já olhou assim e na hora teve uma ideia para poder mudar? Olha, não faria dessa forma, faria de uma maneira diferente? Tem vários espaços assim? Ou tem um específico que você pudesse citar para o nosso telespectador? Eu não teria um especificamente para citar no momento. Mas, assim, existem vários projetos que nós podemos perceber. Ou talvez, eu não tenho como saber se foi um projeto, mas existem várias construções que talvez não tenham sido acompanhadas por um profissional. E isso não adequa à situação ideal. Eu sei. E projetos, eles mudam constantemente? Por exemplo, Alenço, as obras, a estrutura arquitetônica, por exemplo, de alguns prédios aqui, elas mudaram com o decorrer do tempo? Existe modernidade sendo colocada também nesses novos projetos? Sim, com certeza. Existem, na verdade, novas tecnologias construtivas que estão sendo adaptadas, estão sendo incluídas dentro do nosso mercado também, favorecendo o usuário não só economicamente, mas também no tempo de obra que ela é executada. Antes, nós tínhamos um período para a execução de uma obra muito mais vasta. Hoje, nós conseguimos reduzir esse tempo de obra. E isso é um ponto muito positivo para as novas tecnologias que estão sendo implementadas no mercado. E, além disso, os confortos também que nós conseguimos adquirir. Certo. Quanto tempo você é arquiteto e urbanista, por exemplo? Eu me formei em 2012 pela Universidade Federal do Estado de Alagoas. Tenho, então, seis anos de formato. Sim. E atuo na área em Arapiraca, Maceió e alguns interiores também do Estado de Alagoas. Qual foi o maior desafio desses seis anos, por exemplo, que você tem já como profissional? Arquiteto e urbanismo. Eu acredito que o maior desafio não está no projeto, está no cliente. É tentar realmente perceber a necessidade e traduzir essa necessidade em uma forma plástica, estética, que possa agradá-lo até o final da obra e deixá-lo satisfeito. São os maiores desafios. Mas, em geral, nós sempre conseguimos chegar a um ponto positivo. Nas questões financeiras, falando abertamente, quando se tem hoje um cliente, existe uma tabela específica do que se trabalha hoje comercialmente para vocês, na área de vocês, por exemplo, para poder negociar uma obra para que vocês possam fechar e ficar com aquela responsabilidade? Existem. Existe uma tabela que o próprio Conselho de Arquitetura, o CAL, define como ideal. E pode ser feito o cálculo de vários tipos de projetos, ou só de gerenciamento de obra, só de acompanhamento, assessoria. E aí você tem preços diferenciados para cada necessidade. Entendi. Então, por exemplo, se você não quer fazer um grande projeto ou não precisa disso, só realmente uma assessoria para uma ambientação ou um espaço menor, talvez até mesmo só um banheiro que você quer fazer uma reforma, você tem uma condição diferente de pagamento do que uma condição relacionada à construção de uma casa completa. Isso é um processo relativo, né, Aless? Sim, claro. Nós sabemos que isso é uma condição relativa, mas vamos trabalhar aqui no cenário em que, quando se fala de construção, nós estamos também trabalhando com sonhos. As pessoas, muitas vezes, elas juntam dinheiro para poder construir aquela casa do sonho e muitas vezes, no meio do caminho, existem os obstáculos. Faltou dinheiro, faltou algum tipo de situação que pudesse dar continuidade naquela obra. A gente observa isso até em grandes empresas, as construtoras, muitas vezes, tem prédio abandonado que construtor ainda não conseguiu entregar. Daí eu pergunto para você, quando acontece de um arquiteto, um urbanista, fechar o serviço com o cliente e, de repente, falta dinheiro no meio do caminho, o que é que você recomenda? Você, como profissional, você continua, espera a coisa melhorar ou dá uma parada junto na obra mesmo e diz assim, minha contribuição foi dada até aqui? Não, sem dúvidas, é importante que exista a consciência do profissional arquiteto, né, desde o início do projeto, para que aquele valor que foi especificado para a obra deva ir do início ao final. Então, por isso que nós pedimos sempre para o cliente uma exposição ou uma clareza no total do investimento, para que isso não venha a acontecer. Quando não existe essa clareza e a gente não tem esse controle de quanto vai ser gasto na obra, então nós ficamos com uma ajuda limitada, uma assistência técnica limitada. Nós, então, temos que ter a consciência de aguardar que o cliente se manifeste financeiramente novamente. É fundamental que o cliente também perceba que não deve se desesperar nesse processo. Então, meu dinheiro acabou e agora eu vou colocar qualquer porta, vou colocar qualquer revestimento, vou colocar qualquer luminária, porque isso vai trazer prejuízos, danos futuros muito maiores. Nós moramos aqui, vivemos geograficamente em uma situação privilegiada por estarmos próximo ao mar, enfim. Mas isso também tem os contras, né? Nós temos a maresia que tem uma influência muito grande na degradação dos materiais. Então, se não aplicarmos o correto material, e isso obviamente tem um valor agregado, nós teremos aí uma degradação maior e com isso a insatisfação futura do cliente. Então, aguardar a chegada ou a renovação do bolso do cliente é fundamental. E aí nós podemos fazer normalmente, é o que o meu escritório faz, uma divisão por assessorias ou por acompanhamento. Nós não recobramos o projeto, né? Nós deixamos em stand-by e voltamos a acompanhar, cobrando apenas visitas. Isso é que é muito importante, né? Deixar clara essa situação e expondo também uma condição que, para muitos telespectadores, isso acaba gerando uma certa dúvida. Será que é caro pagar um arquiteto? Será que é caro ter todo esse serviço? E aí eu pergunto para você também, Alessio, aproveitando a oportunidade como arquiteto e urbanista, dentro dessas propostas que se tem e que se calcula muitas coisas, riscos, principalmente quando se atraem a ideia de confrontar a natureza. Casas construídas próximas ao mar, próximas à lagoa, maresia que você acabou de citar. Tudo isso é um risco que vocês calculam com antecedência e já passa. Olha, o teu sonho pode ser feito, mas não necessariamente dessa forma, porque senão você vai ter mais prejuízo. É isso que vocês também têm essa função? Claro, claro. Nós agrupamos todas as ideias e os sonhos dos clientes para tentarmos traduzir isso no projeto arquitetônico, ou no projeto de ambientação, ou mesmo no projeto urbanístico dentro de uma cidade. É claro que isso também acontece de uma forma multidisciplinar. Nós temos aí a colaboração de engenheiros, por exemplo, com o projeto hidráulico, elétrico, estrutural. Sua empresa tem uma equipe multidisciplinar nesse sentido? Você tem hoje, por exemplo, de repente eu sou uma pessoa que estou aqui querendo fazer a obra, mas não tenho absolutamente nada. Aí você teria pessoas a recomendar também? Não, nós temos profissionais que indicamos normalmente. E essa indicação é feita justamente para que a gente consiga compatibilizar todos os projetos e viabilizar o sonho do cliente, que é a principal intenção de ter o projeto arquitetônico e os demais complementares. Então, por exemplo, Alisson, esse cálculo que é feito é baseado pelo valor do investimento do cliente ou existe, na contratação, claro, de profissionais como você, é baseado no valor do investimento do cliente naquela obra? É por aí a base de cálculos? Sim. Então, é de acordo com a demanda de serviço, né? Porque, naturalmente, se tem um investimento de meio milhão de reais no imóvel, terá mais trabalho do que um de 100 mil reais, por exemplo, naturalmente, é isso? Sim, existem variáveis, na verdade, porque, por exemplo, em um projeto de alimentação, nós podemos colocar uma poltrona que vale X e uma outra poltrona que vale 20X. Então, são condicionantes que variam um pouco. O valor, ele não define exatamente a dificuldade da obra, mas o valor é importante que seja dito para que a gente consiga identificar o início e o fim, ou seja, possibilitar a conclusão da obra, como eu te disse. Então, essa clareza de sabermos quanto vai ser investido é fundamental, mas ela não define a quantidade de trabalhos. O que define, normalmente, a quantidade de trabalhos são as necessidades do cliente. Ele pode ter, por exemplo, uma casa com 10 quartos, separadamente, ou ele pode ter, por exemplo, um loft com a mesma quantidade de metros quadrados. São trabalhos diferentes. Perfeito. Uma última colocação para que a gente possa encerrar, Alesson, é a respeito dessa condição para hoje. O que é que você poderia deixar de recado para os nossos telespectadores, dentro da tua área profissional, para quem está ainda pensando em fazer uma obra em 2019, ou para quem está pensando em dar andamento, mas não utilizou um arquiteto, um urbanista, para poder realizar essas obras lá atrás. O que é que você recomenda para eles, por favor? E feliz 2019 para você. Para você também. Eu recomendo que todas as pessoas que estão vivendo esse momento de necessidade de reconstrução, de mudanças arquitetônicas, que pesquise um profissional habilitado a lhe contribuir com essa construção, de forma que você consiga ter o melhor resultado possível, não somente estético, mas como conforto, de acordo com o que foi falado aqui. Financeiramente, vai existir também uma colaboração pela função de gerenciamento de obra e compatibilização de projetos. Sem dúvida, vai ser a melhor opção. Existem vários profissionais do mercado que estão capacitados a isso. O próprio CAL disponibiliza no site também uma lista de arquitetos que estão associados ao Conselho, trazendo aí uma segurança também muito grande. Então, entra no site do CAL, pesquisa. Temos aí redes sociais também que são fortes influenciadoras hoje. Então, alguns que podem trazer aí uma recomendação bacana para vocês. Alesson Lisboa, eu tive a honra de conversar com ele e eu que lhe agradeço. Tive a honra de conversar com ele aqui no TV Mar News na manhã desta segunda-feira, falando de arquitetura, falando de urbanismo. Ele que é arquiteto e urbanista, uma empresa, claro, prestando serviço também aqui em Maceió, no estado de Alagoas. E a importância ficou, né? Está dada a dica. A importância é para poder contratar um profissional adequado, economizar, fazer o investimento justo para a construção da sua obra e, naturalmente, você ter uma obra dos seus sonhos sendo concretizada. Nós vamos a um rápido intervalo. Oito da manhã, 57 minutos em Maceió. Você está com o TV Mar News. Nós vamos a um rápido intervalo agora e voltamos já. E aí E aí